Olá pessoal do Empreenderemente, hoje entrei só pra mostrar pra vocês rapidinho, onde é que eu tô? Tô aqui no Lounge Básico, curtindo aí, sabe? Dá uma olhada? Vamos lá, vou virar pra você, Betânia. O que eu quis dizer? Você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, tudo mudou, você diz não saber o que houve de errado, e o que eu vou ver, não está ao seu lado, Mas não ia, o meu Deus era tudo, eu queria, eu dizia o Senhor, eu não me abandone jamais Mesmo querendo eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus olhos, não há nada de novo, ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás, Você diz não saber o que houve de errado, e o que eu vou ver, não está ao seu lado, bastaria, meu Deus era tudo, eu queria, eu dizia o Senhor, eu não me abandone jamais, não me abandone jamais Não me abandone jamais, não me abandone jamais, não me abandone jamais, não me abandone jamais, não me abandone jamais Ainda somos iguais Então não me chame e não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu e o meu Quis estar ao seu lado bastaria Aventos eram tudo o que eu queria Eu dizia ao Senhor, irmão, me abandone jamais Não 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 me abandone jamais Muito obrigada Isa Jordan está aqui no Lounge Bade Eu estou mostrando pra vocês Um pouquinho de o que está acontecendo Nesta noite de carnaval, né gente Que afinal de contas nem tudo é artesanato Mas vamos lá, vamos conferir mais Ali I want to know It's over so the same We're in a sunny day And I know Shining down my water I want to know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain I'm not Coming down on a sunny day It's the day and days before The sun is cold, the rain is hot I know Been there waiting for all my life So forever on the cross Through the circle fast There's no one, no You can't stop by wondering I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain Coming down on a sunny day I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain Coming down on a sunny day I wanna know 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 That was a good question I wanna know You and I were wrapping with a friend of mine When they said you were like glass That was just a lie When they said you was like glass That was just a lie You and I were wrapping with a friend of mine I, 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 I Booty Booty, no overrode Booty Booty, no overrode Booty Booty, no overrode Booty Booty, no overrode Boop, bop, loop, loop And we're the girls, and I'm crazy She's almost gonna be crazy I've got a girl, and I'm lazy She's almost gonna be crazy She's over to the wings, she's over to the west She's the girl that I love But I'm Booty 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 Booty, Booty 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 Booty, I'm a Doody Booty Booty Booty, no overrode Booty Booty Booty, no overrode Booty Booty, no overrode Swap, bop, loop, loop, and I'm moving I've got a girl, never assume She knows just what to do I've got a girl, never assume She knows just what to do She knows how to love me Yes indeed, what you know what she does to me Doody Booty Clause Amém. 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 É isso aí, mostrei para vocês rapidinho o que está rolando aqui no Lounge Vasco. Música legal, bacana, curte aí também, tá bom? Sucesso sempre. E amanhã tem bazar lá no Ipiranga. Feira do Ipiranga, vou lá para conferir. Logo sim. Música Mais um mundo assim, é claro que eu estou afim A noite nunca me vi. Por que que a gente é assim? E agora fica comigo. Vê se não te estruda de mim. Vê se ao menos me importe. Não me mastiga assim. O caminho vai de nós mesmos. Antes que a tela nos coma. Sem gramas, sem gramas. Por que que a gente é assim? É, é, é. Mais uma doce. É claro que os telefones A noite nunca tem fim Imagina que a gente é assim Agora fica comigo Vê se não tem dúvida de mim Vê se há um menos lindos Baby, vai! Não me mastiga, era assim Você tem exatamente Três mil horas pra comer, tá ligado já Não me lembro que você tem tudo Pra me conquistar Você tem exatamente Um segundo pra viver, né? Mas você tem a vida inteira Pra me devorar Mais uma, tô assim É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por quê? Que a gente é assim A sede é a gente é a sede Sim Eu adoro essa música Eu adoro A noite nunca tem fim Vamos de casuza, vamos de barão Tô na brincadeira De ter hora pra acabar Toda essa badeira Ela sai sem pressa pra vomitar Pesa de um daninho Pesa de um daninho Tinta do cabelo Nos pés de salto alto Cheio de desejo Com vontade de dançar Até o amanhecer Ela está suada Toda essa badeira Toda essa badeira Ela é puro ecstasy Ela é puro ecstasy Baby, ó Ecstasy Pumba, pete burros Puro ecstasy Pelo ecstasy Alô cantou Se cantou Deixa cantar E se alô cantou É que toda hora de chegar Te trouxe nada Já tá muito à toa Quando olha para os lados A todos é a tua tua A sua roupa mortada parece divertir Os olhos golosos de quem quer me descer Ela é puro êxtase Vem ver a êxtase Pouro êxtase Ela é puro êxtase Vem ver a êxtase Pouro êxtase Pouro êxtase Paparola, paparola Paparola, paparola Paparola, paparola Ela é puro êxtase Pouro 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 êxtase Vamos lá, dá água para o vinho, vamos de Charlie Brown. Ainda me lembro bem daquela quinta-feira, se põe malando em volta da fogueira, fogueira. Ouvi o grito de dois, um homem que falava a verdade, mas em quem se importava. Voltando para as flores, tudo que sentia na pele, ninguém levava os filhos, não. Ouvi o grito de dois, um homem que falava a verdade, mas em quem se importava. Voltando para fora, tudo que sentia na pele, ninguém levava os filhos, não. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, fui me ator. Quiserem quando eu estava sincera, não acaba nunca, iê. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, fui me ator. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, fui me ator. Quiserem quando eu estava sincera, não acaba nunca, iê. Nunca! Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, fui me ator. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, fui me ator. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, se eu passei levado. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, se eu passei levado. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, fui me ator. Deixou a maca da fogueira, se eu passei levado, fui me ator. Mas é, mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Mas é, deseja que foi notável Se o céu não acaba nunca, é, nunca Parapá, parapá, parapá Parapá, parapá 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 Tem alguém que diz Que muito eu te amo, que tanto eu te amo Que muito eu te amo, que tanto eu te amo Por isso eu não vou ter que uma vontade De uma latima na flores alta e recada A pena pra tudo isso e desejar um dia De beijar o português na palaria A pena pra tudo isso e desejar um dia De beijar o português na palaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, papa Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, eu tava feliz, até existindo Mas sei que das que eu tenho com uma dona pra ser ela Eu tava sozinho Eu tava sozinho Solitário com um paulistão E um vilão de um mexicano Eu tava sozinho Eu tava sozinho E um vilão de um hó E um pedaço E se torou soz Mas... Mas... Eu sei que não pode acalmar Quer você chorar pra julgar lá pra amar Dizendo o negro você tá sempre feliz Porque no mundo não tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito muito te ama, que tanto te ama Que cada um de lá que tem que vai votar em pena Me manda flores a pegar Tô vendo a porta do vizinho e desenhar com ti Dizendo o português na padaria Hoje eu não tenho uma vontade de seu norte Manda flores a pegar Tô vendo a porta do vizinho e desenhar com ti Dizendo o português na padaria Mama, oh mama, oh mama Eu sou seu, quero ser seu, quero ser seu Eu sou seu, quero ser seu Vamos lá, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Vê a mão pra você Pra ver o sol Vê a mão pra você Pra ver o sol Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu tava triste, beijinho Muito obrigada Estamos nas Saideiras Com S, com S de plural, com S de plural, Saideiras É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer me E heróis Espectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer me dar É demais É demais Espectativas Desleais É demais É demais É demais E as pessoas A CIDADE NO BRASILE You see what's going on with you There are so many special people in the world There are so many special people in the world All you want to, all you want All that can be done as you rise I faced a group, no other eyes Don't you catch me? The head eyes, say that she loves Feels the ice And now I'm falling, I'm falling To the night, to the night Now I'm falling, I'm falling To the night When we come down the door I'm falling, I'm falling To the night To the night, to the night Now I'm falling, I'm falling To the night, to the night Now I'm falling, I'm falling Bravo! Bravo! Oh! Tiga, tiga, tiga Peninha no beira O que? Peninha no roda Peninha, peninha Peninha, peninha Peninha Olha assim, eu tenho peninha Mas não tem peninha Não tem nem genética Não tem genética Um gans, um gans roda Um gans roda Fazer um gans sai dele Os meus olhos coloridos Fazer em frente Estou sempre na minha Estou sempre na minha Não posso mais fugir Estou pelo enrolado Estou mais querendo inventar Estou baratinados Querem enrolar Cante que não tem Florian Estou no mar Estou só Onde eu aprendo Estou no mar Estou na minha Estou no mar Estou no mar Estou muito tempo Estou na missão Estou no mar Estou no mar Estou no mar Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Os olhos coloridos Fazem refletir Estou sempre na minha Não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Isso que tem me evitar Eles estão baratinados Também querem me enrolar com você Seguindo a minha roupa Seguindo meu cabelo Seguindo a minha pele Seguindo meu sorriso Seguindo meu sorriso A verdade é que você Todo o Brasil Ação me criou Não sei 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 Estou sempre Seguindo meu sorriso Seguindo meu sorriso Seguindo meu sorriso Sarará, sarará crioulo Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Galera, eu quero agradecer a vocês Eu ainda vou tocar um Ongãs ali Mas eu quero agradecer a vocês Pela presença, pelo convite Mais uma vez, lausa ligada Parite, tamo junto Até a próxima Sempre um prazer Fiquem com Deus Meu nome é Isa Jordan E o Instagram também é Isa Jordan É isso aí Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará criou Sarará Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Os olhos correntes Os olhos correntes Os olhos correntes Muito obrigado Aplausos Você pediu um Gans Eu não sei tocar o Gans Mas eu sei tocar a música que originou A música do Gans Aquela música do Bob Dylan Aplausos 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 Está aqui no espaço Está aqui no espaço Está aqui no espaço A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL